Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Rio Ave 1, Flóculo Porto 2. Marcano voltou a ser o herói do Flóculo Porto na terceira vitória que a equipa de Sérgio Conceição conseguiu nesta liga e que lhe permitiu juntar-se a Sporting e a Vitória Sport Clube no topo da classificação com 9 pontos. Foram 3 vezes 2 a 1, 2 delas de virada, os jogos em Moreira de Córnogos e agora em Vila do Conde, 2 delas conseguidas apenas no período de compensações, isto é, para lá do minuto 90, os jogos em casa contra o Farense e também este agora contra o Rio Ave em Vila do Conde. Estas duas foram conseguidas, logradas com um golo de Ivan Marcano, o defesa central espanhol, dois golos neste caso, portanto um contra o Farense, outro agora contra o Rio Ave, a igualar assim Tony Martínez como melhor marcador de um Flóculo Porto que voltou hoje a fazer uma exibição, vamos chamar-lhe assim, desinspirada. O primeiro remate enquadrado do Flóculo Porto à baliza do Rio Ave aconteceu apenas aos 73 minutos de jogo, já com o Flóculo Porto a perder. O Porto depois acabou por ir para cima da baliza de Magrão, acabou por ganhar o jogo devido à sua insistência, à sua capacidade competitiva e sobretudo à renovação de armas que pôde fazer a partir do banco. Do outro lado, o Rio Ave não teve essa mesma possibilidade, não teve o mesmo banco, não tinha Luís Freire as mesmas opções à disposição e acabou por perder frescura, encostar demasiado atrás e sofrer os dois golos que ditaram a derrota já para lá do minuto 90. Aos 90 minutos, embora nessa altura estivesse o VAR a avaliar a possibilidade de ser marcada uma grande penalidade que acabou por ser confirmada a favor do Flóculo Porto, mas já foi marcada para lá do minuto 90 por Galeno, mas aos 90 minutos o Flóculo Porto estava a perder com o Rio Ave. Acabou por ganhar por duas bolas a uma graças a esse penalti convertido por Galeno e depois ao tal golo de Ivan Marcano, já bem dentro do período de compensações. Mas vamos olhar para os dois onzes iniciais de Rio Ave e Flóculo Porto. O Rio Ave fez duas alterações relativamente àquilo que tinha sido a última partida que tinha disputado. Trocou a gente no ataque, saíram o Veloz Hernani e o Ponta de Lança Ruiz para as entradas de Boateng e de João Graça. Foi assim uma equipa que o Luís Freire quis um pouquinho mais contida, porque se Boateng era um avançado eventualmente mais veloz, mais capaz de ganhar as costas da defensiva contrária, em comparação com Leonardo Ruiz, já Graça era um jogador que se juntava mais e tentava explorar mais o espaço entre linhas do que Hernani, ele também mais tentado a ir à procura da velocidade e do espaço atrás da última linha adversária. Quanto ao Porto, uma alteração apenas em relação ao onze que jogou em casa contra o Farense, foi o regresso de Pepe, que estava a cumprir castigo, voltou ao centro da defesa, sendo sacrificado Fábio Cardoso, que também só estava no onze, para assegurar a posição durante o castigo do capitão da equipa. Sérgio Conceição, esse continuou na bancada a ver o jogo com o seu adjunto, Vítor Bruno, a comandar a equipa a partir do banco. Que aquilo que se viu no início foi um jogo muito amarrado, muito fechado, poucas situações de golo de parte a parte. O Rio Ave a jogar num 3-4-3, assim é que é, três centrais, o Juso S.A., o Aderon Santos a comandar a linha defensiva, o Pantalon, e depois dois alas, muito bem, tanto um como o outro, o Costinho a partir da direita, o Fábio Ronaldo a partir da esquerda, com Guga e Amin a formarem uma dupla de médios, tipo Formiguinha. Trabalhadores, não particularmente físicos, mas bastante atentos sempre ao desenrolar do jogo. Na frente, então, Joca e João Graça no apoio a Boateng. Quanto ao Flóculo Porto, o esquema habitual, uma equipa ainda a funcionar muito, como se tivesse Otávio, mas a questão é que não tem Otávio. E não só não tem Otávio, como também nestas partidas, que já leva ao campeonato, também é como se não tivesse Taremi. Taremi parece uma sombra de si próprio, parece que está a deixar que o mercado lhe afeta um pouco a capacidade. Não tem sido o jogador inspirador que foi durante épocas no Futebol Clube do Porto, e a equipa ressente-se disso mesmo, falta-lhe a capacidade, a chama, a capacidade criativa do seu segundo avançado. O Porto surgiu no seu híbrido, na mesma de 4-3-3 com 4-4-2, com Pepe a fazer aquilo que geralmente fazia Otávio, pelo menos no plano ofensivo. Isto é, começava Pepe como médio-ala-direito, aparecia numa dada altura da construção como terceiro médio, à frente de Nico e Stifane Eustáquio, os dois médios centro, que jogavam sempre muito a par, embora Nico baixasse mais no momento de iniciar a construção. E nessa altura em que Pepe aparecia mais no corredor central, era Tony Martínez quem ia ocupar o corredor direito, a tentar dar daí uma via de saída um pouco mais direta, com Taremi a aparecer como ponta de lança, e Galeno bem destacado no lado esquerdo. Em contrapartida, num momento defensivo, muitas vezes também Galeno a aparecer como uma espécie de ala esquerda, de defesa lateral esquerda, permitindo que Zaidou se juntasse mais por dentro aos centrais, para que o Flóculo Porto continuasse a ter a capacidade de se opor aos três homens da frente do ataque do Rio Ave. Mas isto deu-nos um jogo em que o Porto se mostrou pouco no início, no plano ofensivo, e assim sendo, as primeiras situações de perigo, relativo perigo, foram criadas pelo Rio Ave, sobretudo uma em que João Graça, aos nove, quase marcou, quase surpreendeu o Diogo Costa, numa bola que Amine ganhou, antecipou-se a Nico Gonzalez, em momento de saída de bola do Flóculo Porto. A bola depois sobrou para João Graça, que acabou por chutar ao lado. Mas a primeira parte não teve, de facto, muita coisa que se lhe diga, em termos de ocasiões de perigo. Houve um contra-ataque do Flóculo Porto, após uma recuperação de bola de Taremi, em que Galeno ofereceu a PP a possibilidade de inaugurar o marcador, isto aos 21 minutos, mas o brasileiro meteu o remate muito alto, meteu-o por cima da barra. Além disso, ainda nota para uma arrancada de João Mário, que abriu da direita para a esquerda em Galeno, que estava sozinho, mas decidiu mal, no momento de definir, e acabou por passar mal a bola, perdendo-se, assim, a situação, sem haver sequer remate. E foi assim que o jogo chegou ao intervalo, sem situações de perigo de parte a parte, sem golos de parte a parte, o 0 a 0, que se justificava perfeitamente, também muito relacionado, se calhar, com as dificuldades que as condições atmosféricas traziam às duas equipas. Estava muito vento, e já se sabe que os jogos em Vila do Conde, quando está a vento, se tornam muito difíceis de jogar. Viram-se, sempre que as equipas tentavam jogar mais por alto, então, era absolutamente notório que a bola nunca se percebia muito bem para onde é que ia, e não ia, seguramente, para onde os jogadores a queriam fazer chegar. Para a segunda parte, o Rio Ave voltou a chegar melhor, e aos 52 minutos, colocou-se mesmo na frente, num penalti muito bem marcado por Costinha, que se sucedeu a uma falta de Galeno sobre o Boateng. Tudo começa num momento em que o Fábio Ronaldo chuta a bola de tabela em Guga, vai ao posto da baliza de Diogo Costa, sobra para o Boateng, que foi derrubado por uma entrada extemporânea de Galeno, lá está, ele a tentar fechar na linha defensiva, e acabou por ser assinalado. A grande penalidade que Costinha converteu no 1 a 0. Esperar sim, então, um Futebol Clube Porto avassalador, a ir para cima do adversário, mas não foi isso que se viu. E, na verdade, o Sérgio Conceição começou por mexer na equipa ao minuto 62, isto é, 10 minutos depois do golo de Costinha. Trocou na altura Tony Martínez por Namazo e Zaidou por Wendel. Não mexeu no plano tático, a equipa continuou a comportar-se da mesma maneira. E se é verdade que, aos 73, então, mete o primeiro remate enquadrado na baliza do Rio Ave, um cruzamento de Nico com cabeça de Galeno, que tabulou em Costinha e acabou por ir ter às mãos de Magrão. Nessa altura, já o Rio Ave se tinha sido forçado a mexer também na equipa porque havia jogadores já em claro déficit de rendimento. O Amine, que tinha cartão amarelo, se deu lugar no meio campo a Vítor Gomes. Graça, na frente, se deu lugar a Léo Ruiz com a passagem de Boateng para o lado esquerdo e com Léo Ruiz a aparecer, então, como ponta de lança à procura de dar à equipa uma referência, uma maneira de fazer chegar a bola à frente e respirar mais longe da baliza de Magrão. Houve um segundo remate enquadrado do Porto aos 75 minutos, um contra-ataque conduzido por Galeno, que, no entanto, o Namazo desperdiçou, fazendo a bola passar sobre a barra e continuavam as dificuldades para o Rio Ave. Havia muitos jogadores já a pedirem a substituição. Aderon Santos, por exemplo, teve de ficar em campo até ao fim, mas em nítido sacrifício. Acabou por entrar Patrick Willem, mais um central, mas por um lugar de Jusué, que estava ainda mais debilitado do que o jogador que esteve no centro da defesa da equipa do Rio Ave. Trocou também, na altura, Luís Freire, o Joca, pelo Zé Manuel. E o Flóculo Porto, então, só a 13 minutos do fim, é que deu as tais, o tal sangue novo ao ataque com as entradas de Fran Navarro, Gonçalo Borges e André Franco. Gonçalo Borges e André Franco vieram a ser muito importantes. Gonçalo Borges já tinha sido o homem fundamental na vitória do Flóculo Porto sobre o Farense na semana passada, também saído do banco, mas desta vez o Porto não mudou em termos táticos, não arriscou tanto como tinha arriscado nesse jogo com o Farense, acabou por trocar sempre, fazer troca por troca, acabou com Galeno na esquerda, Gonçalo Borges na direita, Namazo e Fran Navarro na frente, porque já não estavam nem Tony Martínez nem Tareme, os dois avançados começaram a partida e depois o Stifano Eustáquio ao lado do André Franco com PP a baixar para a posição de lateral direito nessa altura do jogo. E mesmo assim, nessa altura, o Porto com as tais novas armas foi encostando o Rio Lava atrás, muita gente na área, muita bola mandada para a área, mas não se viram ocasiões de golo até ao lance da grande penalidade. Uma falta de costinha sobre Gonçalo Borges aos 88 minutos e como o lance esteve a ser averiguado pelo VAR só aos 90 mais 1 é que Galeno fez um a um de grande penalidade. Há essa curiosidade de no primeiro golo, o golo do Rio Ave ter sido Galeno a cometer a falta, Costinha a converter o penalti, no golo do empate do Flóculo Porto foi Costinha a cometer a falta e foi Galeno a converter o penalti. Guga também já não estava em condições, teve que sair também, entrou Ventura para o meio campo do Rio Ave. O Rio Ave estava cada vez com mais dificuldades para conter o Porto que aos 90 mais 4 então marcou. Foi no seguimento de um canto, a bola foi batida para trás para o Gonçalo Borges que descobriu a desmarcação do André Frank, este cruzou e o Marcano que estava na área acabou por ser o mais rápido a chegar. 90 mais 4, o Porto fez o 2 a 1, ainda teve uma boa situação para marcar no final por Gonçalo Borges que estou cruzado para uma boa defesa do Magrão mas de qualquer modo acabou por ser uma vitória que o Porto justificou nos últimos minutos apenas porque até aí aquilo que se viu foi um Porto desinspirado contra um Rio Ave que não teve 90 minutos para conseguir aguentar a troca de armas ofensivas que Sérgio Conceição foi promovendo no seu 11. Futebol de Verdade de segunda à sexta-feira às 12h30